A porta vai se abrindo agora, Datena. Tem alguém saindo ali? Olha lá, tá com um crachá, parece ser um funcionário da agência. Agora, um a um, os reféns vão sendo liberados. Tem pelo menos três mulheres, essa é a informação que a gente tem. Esse aí, o grandão, é o segurança da agência. Ele é revistado ali, é uma precaução da polícia, pra que o bandido não saia disfarçado de refém. Agora falta o bandido e justamente a tesoureira, que foi primeiro sequestrada por esse criminoso. Olha lá, estão saindo ali. Agora saindo a última refém, ali na frente desse criminoso, ele tá conversando com o negociador, está fazendo algum tipo de exigência ali em relação ao armamento dos policiais. E vai saindo, vamos tentar ouvir. Agora ele solta a refém, tá se entregando ali, a mulher tá muito nervosa. E o Gatti vai invadindo a agência pra fazer uma varredura. Depois de quatro horas, esse cárcere terminou sem ninguém ferido. Obrigado. 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 Obrigado.